Música Dono das estrelas e senhor dos mares Toda a criação te exalta Grandes e pequenos, reis e poderosos Hão de confessar teu nome Deus, aos teus pés se prostas Será o fim do plano que santo É a minha alma, a glória de Todas as obras de momento és E tua glória cheia em mim Toda a terra Sem gerar para sempre És E sempre serás Dono das estrelas e senhor dos mares Toda a criação te exalta Grandes e pequenos, reis e poderosos Vão confessar teu nome Deus, aos teus pés se prostas Sem gerar para sempre E a minha alma Toda a criação te exalta 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 Sempre serás Sempre serás Ó Deus, sempre serás E a minha honra Adora-te Por tuas obras E por quem tu és E tua glória Chega em toda a terra Sempre serás Para sempre E te és E sempre serás Tu sempre serás Ó Deus, serás Sempre 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 serás Tchau, tchau.